Fode falando que ama a tropa dos covardes Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando ela na cara só dos vagabundo piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo piranha Safada e feta safada Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando ela na cara só dos vagabundo piranha Fode falando que ama a tropa dos covardes Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando ela na cara só dos vagabundo piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo piranha Safada e feta de safada piranha Safada e feta de safada Toma pirocada vai 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 Fode falando que ama a tropa dos covardes Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando ela na cara só dos vagabundo piranha Fode falando que ama a tropa dos covardes Fode falando que ama a tropa dos covardes Fode falando que ama a tropa dos covardes Toma sua filha da puta Vai 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 Fode falando que ama a tropa dos covardes Toma sua filha da puta